Oi, meus queridos, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Olha só o lookinho que eu tô hoje, ó. Lookinho de jovem senhora. Ai, brincadeiras à parte, gente. Olha só como é que eu tô um pouquinho bronzeada. Peguei sol pra caramba. Vou mostrar pra vocês as minhas filhas novas. Olha só que coisa mais linda! Olha só também, mudei o lugar da Samambai, eu tinha colocado aqui, ó. Mas vou comprar outra pra colocar aqui de novo. Coloquei ela lá. Coloquei a jibóia aqui. O lírio tá ali embaixo, ó. Ali em cima do coisa. Porque aí ele gostou mais dali. Agora eu vou mostrar as plantinhas novas. Olha só, minha mãe achou que eu não precisava comprar outro desse aqui porque eu já tenho essa planta. Porém, gente, a que eu tenho é menor, olha. Tá vendo? Ela é pequenininha. Sabia que ela já cresceu, né? Que ela era menor ainda. E tá dando um filhinho, ó. Eu sou sua avó, gente. Sou uma jovem avó, gente. Aí essa daqui... Já vai tá rindo da minha casa. Aí esse aqui já foi comprado grande, olha. E tem uma mudinha também, um nenenzinho. Cara, que coisa mais linda, olha. Mas eu acho que eu vou mudar de vaso, porque esse aqui tá muito grande pra esse vaso. Vou mostrar pra vocês as outras também. Esse aqui, gente, é um pezinho de pitanga. Eu tenho que colocar ele num vaso grande, porque ele cresce. Ele vira uma arvorezinha e dá frutinha. E eu amo comer frutinha do pé, como vocês sabem. Então eu fiquei apaixonada por esse pezinho de pitanga. Comprei também esse cacto, que tá lindo. Ele também merece ir pra um vaso grande, olha. Eita. Eita. Deixa eu mostrar. Comprei esse aqui, que é uma espécie de suculenta, que eu não tinha ainda. Esse aqui, que eu não sei o nome, mas eu fiquei apaixonada, porque parece que a plantinha tem sardas. Tem um monte de pintinha amarelinha, cara. Eu achei a coisa mais fofa. Né? E o cacto, que nem tá num vaso, tá num pote. Aí eu vou arrumar um vasinho pra ele. Mas se bem, que eu acho que eu não vou mudar agora, porque eu só tenho vaso pequeno. Eu acho que eu vou comprar um vaso grande, que aí vai estimular ele a crescer mais ainda. Que eu não sei se vocês sabem, mas a planta vai crescendo conforme o vaso, né? A altura e a largura do vaso que você colocar. Aí você vai colocando terra nova e tal, vai adubando. Aí ela pode ficar bem grandona. Ou você pode conservar a plantinha pequena num coisa também. Aqui, tem esse aqui também. É aqui, minha mãe também gostou. Esse aqui é o dela, ó. É a mudinha de pitanga também. Esse aqui é muda de... como é que é o nome? Amora. Olha que lindo. Eu acho que eu mostrei pra vocês quando comprou. Era uma coisinha mínima, agora tá até grande. Aí esse vaso aqui, nem é meu. Esse vaso aqui, grande, quadrado, vou mostrar pra vocês. Esse aqui é pra plantar a muda de pitanga da minha mãe, mas eu vou comprar um desse pra mim também. E aí, eu comprei desses dois pequenininhos aqui pra mim, pra eu colocar. Tô pensando em colocar o cacto nele. E colocar essas daqui, ó. As minhas florzinhas de calanchoe. Gente, elas toda hora caem. Porque fica aqui, como ela dá muita folha, ela fica pesada. Aí esses vasinhos assim, ó, não segura. Aí fica toda hora caindo. Aí tô pensando em colocar elas aqui, que eu acho que vai ficar mais bonito. Bom, meus amores, até. Por hoje é só, meus queridos. Assim que tiver novidades aqui no jardinzinho, eu mostro pra vocês. Beijo, meus queridos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.